Aqui é assim ó, a vaquinha aí, comendo seu resíduozinho, o Benedito tá ali doente, doente que não é uma cachorra, mas tá vivo, né Ló? Espera pelo remédio, mas não tem jeito que o remédio dele... Sem jeito não, o remédio dele é, ele já tá tomando já, de vez em quando. Tá bonitinho o bichinho, tá Ló? Tem quantos meses desse bichinho? Vai fazer três. Deja aí, Feliz Natal pros fãs. Feliz Natal pra todos, né? Pra todos, né? Precisamos apresentar dois pra quem nos assiste, né? É, pra quem nos assiste, rapaz. E o próximo ano novo. É, mas o ano novo a gente vai fazer outro vídeo aí desejando ano novo pra todo mundo. Vai? Vai. Pô, tu o nome desse bezerro é Natalino. Natalino. É, eu acho que tá na época dele, né? Natalino, é. Ele é Natalino. Tem um andanão. Ai, ai, ai. Uxi, Maria, Benedito. Deu-me defenda. Que porra é essa? Ai, ai, caralho. Vai. Ai, volte. Oxi. Que loucura é essa, Ló? Que talice dele pula. Vamos pra cá? Chega pra cá. Vai, 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 vai pegar a gente. Deu-me defenda, mano. Vai vir, ficou-se ação. Desejo Natal, Natal pra ele. Que aí o Natalino tinha fazendo aí? Se essa bexiga é assim, Ló, marrinho quando crescer, hein? Hein? Eu vou lá pra perto desse danado. Tá, tá lindo. De manhã ele paca em cima de eu. E é? Paca, isso é bravo. Se a tá assim, novo, marrinho quando fica velho, hein? Quando fica velho, ele pega o caba. Mais homens. Ele é abusado, né, Benedito? Ele é abusado, ele pega o caba. Isso é Melório. Melório. É Melório. E as coisas boas, Benedito? Do outro, não tá boa não, mas tá bom, né? Nós estamos vivos. É, pai. Esse negócio é tá vivo, né? Só aí nós tá vivo, eu agradecer a Deus, né? É. E o resto a gente... Corra atrás. Corre. Dificulidade. Dificuldade. Todo mundo tem. Na vida eu não tenho quem não tenha, não. É, todo mundo tem. Todos nós temos dificuldade. Agora Natalino é brabo. Natalino é nojento. Ele vem em cima do caba bonito. Pô, tive um medo danado disso ali. Mas, Eduardo, você tem que se abraçar com ele, Eduardo. Quando a gente, quando a gente, Benedito? Tem de mão. Quando eu vi ele, já tava em cima, viu? Agora você, meu filho, era pra se abraçar com o boinado, hein? Ih, é. Lógico. Ih, eu vou se abraçar com o boinado, rapaz. Natalino, isso é Melório, Eduardo. Ele deu uma botada em Ló ali, meu amigo. Que Ló ficou... Você pede limão, bate com ele no chão. Ih, é. É. Natalino. Isso é o Melório, Eduardo. É, meu amigo. Aí, quando bate ele no chão, meu amigo, é uns berros da mulecha, né? É, ele querendo morder. Ixi. Natalino. Ele é acostumado com o bendito. Meio que dá numa... Natalino. E ele partiu pra ele. Eu não me emboli e ele disse... Deixa quieto. Cheguei ligeiro, ó. Cheguei ligeiro, olha. Eu saí até daqui. Você tem que ir lá e pular essa seca aqui, Ló. E aí? Tu vai botar com ela, hein, velho? Sim. Eu ia botar pra ele, mas tem muito ali. Ah, pô, pode pra vaca, homo. Deixa aí na vaca. Pra dar mais um leitinho. Tem muito aí, meu Deus. Eu não vou botar, não. Tá fazendo o que já, bendito? Pra fazer a mulher falar as bolinhas, Eduardo. Por que não é pai? Começou a fazer de novo. É um por dia, ou como é? Faz um por dia. E a bujada é a savata. Oxe, tu é doido. Isso aí é o que? Não chama, ó. Aonde? Isso é bosta dela, né? Será que era chocolate? Olha, ele ouvindo musgo, Antônio. Tá não? Acho que ele não chegou ainda, não. E baby? Nunca mais ir por aqui, baby? Não, baby vem no fim do mês. Ah. Amanhã. Vem tomar as suas... Não, pai, baby só vem no dia 30. Vem tomar as suas gorobas. É. Ah. Agora sim, né, ó. Não tem quem veja o que eu vi. Eu duvido de ninguém ver. O que tu viu? Ninguém quer na vaca? Eu, que eu vi. Ah, eu também vi. Tu viu, ó. Eu tenho que ver, também eu. Vem lá, ó. Vê se tu... Vê se tu decifra. A vaca caiu dentro dos dois. Foi? Eita, minha vida. E a mulher com a panela da vaca que tu pôs? E as outras palmas, bendita? Olha, bendita aí. Tá só coi, ó. Olha, mancando. Vou botar uma paginha pra ela. Eu não tô vendo uma coisa nela. Mancando, sofrido, né, bendito? É. Eu vi uma coisa... Nela na vaca? Sim. Galera, já tem vinga de embu. Espera aí. Já para a posição de Ivo. Hein? Já para. Galera, já tem vinga de embu, viu? Nesses dias, embu com força, olha. Nesses dias, embu... Hein? Nesses dias, embu com força. Olha o pitibuzão aí, ó. Vixe Maria. Caraca, as cachorrinhas. Então, não é recorrer mais palmas ainda ainda? Rapaz, o robô tá uma parada pra cá lavado. Rapaz, torcendo que chova, né, bendito? Tô orando a Deus que chova. Pra o mato crescer, pros bichos comerem, né? O mato cresceu. Você já se preparou ali pra plantar umas palmazinhas, não foi? Foi. Eu tenho uma parinha. Por que não planta mais capim? Você não tem um poço d'água aí? Tem mais capim aqui, Eduardo. É sem futuro. Capim chama-se causa prejuízo numa propriedade. E é? É. Você quer criar um bichinho que eu não palma. Ah, rapaz. Capim não fala nada. Ah, rapaz. Eu tenho esse capim velho aí, falo o mano, só faz carinho. E nada. E eu tenho vontade de mandar arrancar e jogar no mato. Por que não dá? Não dá. Igual veio um farelinho pros poros. Foi pra eu ter essa alimentação aí. Farelinho pros poros, Igor. Tá goringa isso aí, olha. Os poitos. Ih, Igor. Arrumou uma namoradinha em solidade. Não, Igor. É a nova, Igor. É a ver. Olha o pézinho de planta lá, como ela tá bonitinha, ó. Ó, bem. Bem fofinho. Ó a florzinha, vermelha. Olha lá, tá aí, tu lá. Você perde o quê, Igor? Sabe não. Ela tá arrumando de pai, mas lá nos dedos, hein? De espinho. Sim, é direto. Meus dedos é todos furados, direto dessas infames. Eita, meu Deus do céu. E a... Faça uma campanha lá pra eu comprar um carrinho de mão. E a dona, pneu forte? A dona tá em Mossoró. Você já desejou um Feliz Natal? Já, mas o homem nem... Nem fala nada, nem responde, ó. Juntou alguma gaitinha? O doutor Renascinho, ele nem responde. Como? Não dei nem obrigado, nem nada. Mas ele me soltou uma gaitinha. E aí, Júria Modas? Júria Modas é um homem. É a marca do sucesso, né? É, e dançador, que é danado. Ele dança, Benedito? Ave Maria. E é? Ele tem um rebolado. Tem? Ganha? Ganha. Oxe. Eu digo a tu que ele ganha. E aí, mas ele dança, Benedito? Dança e tem um rebolado bonito. Ih, é? É. Mas não tá com aquele shortinho de cambraia, não? Tá, não. E tá relógio, uma caçona comprida. Ih, era. Tá vendo, Ló? Tô logo, dois litãos de uísque na mesa. Foi mesmo? Cerveja. Ah. A marca do sucesso, meu Deus. Isso mesmo. Tem outro cabaí, rapaz, que tá bombando aí também. Vim, São Vicente? Na B. É. Marival do Ganso. Ih, é. É. A Barril. Cachaça e Barril é a melhor do Brasil. Ele tá em São Vicente? Tá bombando em São Vicente, nas vendas. Da Cachaça. Sim. Ele botou um litro no congelador, passou uma semana. Quando tirou, o litro tava rodeado de gelo, predado, e a cachaça dele tava líquida ainda, olha. Chega tava balançando. Boa. Entendeu? Boa, né, Benedito? É boa. De primeira. É boa. Então, Barril é a melhor do Brasil, meu amigo. Ganso. É boa. Abraço pra você lá em Alagoa Nova, Benedito. Mandei ele trazer a goma de novo. Tá com a gominha, Ganso, pra Benedito. Ele tá trabalhando... Tá com a goma e um litro de barril. Ele tá trabalhando só com... Com goma. Com caivão. E é? Caivão, cachaça, tudo. Agora a goma não trouxe mais, não. Viu se foi que houve lá? Rapaz, eu goma uma boa. É, né, a dele? A goma dele é boa. Ixi, Maria. Agora eu acabo comendo negócio de goma, o caba só caga branco, né? É, depende, né, Lô? Duarte, você não tem pranho de criar a rapinha, não? Tenho. Mas primeiro tem que fazer uma casa, né? Pra rapa? Não, pra mim. Ah, pra rapa. Aí eu vou começar a fazer uma casinha velha, rapaz. Vai? Vou. Deus quiser, eu começo a... Vai dar certo. Começo a fazer a sapatinha velha. Deus quiser, vai dar certo. Devagarzinho, vai levantando, né? Devagarzinho. Vai. Mas tu tem muita palma, Benedito. De nada. Pouquinha. Eu vou capando aqui, que eu gosto de capar. Tu tá o quê? Com umas 14 reis, né? É, tem peça que é 14 ou é 13. Reis. Vou vender tudo, hein, Duarte? Não vende agora, não. Não tá perto de chover. Se eu quiser chover... Agora, a Jura Moda tá com... Jura Moda tá com 11 touro pra vender, viu? E é? 11. 7, 8 mil reais. É, porque é touro, meu amigo. É garrota, não é touro. É um negócio pra quem pode, né? É, né? Ele disse que ia matar um pra fecha, não foi? Rapaz. Não sei. Vai ter outra fecha? Não sei. Vai, Lô. Quando é que vai ter, Duarte? Olha, eu gosto de bola, não é comigo, não. Sim. Não tem dor. Olha, a final do campeonato dele... É, isso que eu interesso. Vai ser agora de... Parece que é agora, no próximo final de semana, viu? Aonde? Aí mesmo, no Cardeiro. É um jogo? É, jogando de bola, viu? Ah, viu, mano. Tu gosta? Deus me der. Pronto, hein? Vai ser festão, não vai, Igor? Tu vai tocar de novo, Igor? Talvez eu não sei. Se chamar... Já era, né? Se cair uma gaita. E é? Se cair uma gaita... É... 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 É...